Olá, sou o Claudemiro, trabalho na internet pelo menos há três anos e tenho um recado importante para você, por isso peço que fique comigo até o final desse vídeo, pois ele pode ser muito importante para você. Você está procurando um meio de ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa e ainda não conseguiu, então creio que este vídeo é para você. Você aprendeu que o único jeito de se dar bem na vida é estudando, adquirindo uma profissão? Você gostaria de ter um salário elevado no mínimo de três mil reais? Mas você deve estar pensando, em meio a essa crise isso é quase impossível. Este vídeo é para pessoas que acreditam no seu potencial e que se acha capaz de mudar sua história, mesmo em tempo difícil, como por exemplo... Tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Quem trabalha nesse mercado não tem que reclamar não. Não é isso, Juliana? É um setor que ainda não viu a crise. Qual é o segredo, hein? Juliana, o segredo é ser criativo, não cair na fantasia de que o fazia a empresa de consultoria dele. E que só ficou ele para contar história. Mas a crise fez o Gutenberg ganhar mais dinheiro. Que segredo é esse, hein? Muitas pessoas deixaram seus empregos e procuraram abrir os seus próprios empreendimentos. E nisso elas nos procuram para desenvolver o seu site e a sua estratégia de marketing digital, né? Para elas alcançarem aí os resultados que elas esperam no empreendimento novo, hein? Como a crise não tem previsão para acabar tão cedo, Gutenberg teve que contratar a Gisele. Os dois fazem sites e conquistaram 20 clientes. Ele largou o emprego na esplanada dos ministérios para trabalhar no mundo digital. Como você mesmo viu, que tudo depende da determinação e criatividade. Não é um passo mágico, tipo alguém que quer tudo fácil ou ganhar dinheiro enganando os outros. É para alguém que está determinado a trabalhar e conseguir os seus objetivos. Eu quero lhe apresentar uma forma fácil e comprovada para ganhar dinheiro na internet. O desafio de trabalhar com a internet é justamente tirar a ideia do papel e colocar no computador. Isso pode levar meses até o negócio dar lucro. O Carlos criou uma espécie de site de compras que demorou quase um ano para sair do vermelho. E hoje, vive com o dinheiro da empresa Vivo. A forma que eu vou lhe apresentar permite que seus resultados sejam mais rápidos. Talvez você não possa esperar um ano. Então, tudo vai depender de você conseguir, de você seguir o passo a passo do método. Este método permite que, assim que você comece a implementá-lo, já comece a ter resultado. Por isso, faço um convite. Clique no link que está na descrição e conheça mais detalhes. Este pode ser o melhor passo de sua vida. Não esqueça. Clique no link.